Aquilo que a gente começa a justificar, a gente percebe que não é o que vai resolver os nossos problemas. E por diversos momentos, eu e o Márcio, quando a gente pega lá pra conversar, que a gente tá muito ali abaixo da linha, a gente até brinca, fala, ó Márcio, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um bate-papo cinco minutos abaixo da linha, a gente coloca a culpa em todo mundo, cria um monte de justificativa, mas passou esses cinco minutos, qual será o nosso plano de ação? Quais serão os passos do Accountability que nós iremos trilhar? Qual é o Accountability do livro do princípio de Oz? É um substantivo também, né? E ele é uma escolha pessoal, ou seja, ser accountable é uma escolha pessoal, eu escolho ser accountable, tá? Para me elevar acima das circunstâncias e demonstrar a propriedade necessária para atingir os resultados chaves estratégicos que eu tenho desenhado através do pare. Perceba, apropie-se, resolva e execute o tempo inteiro. Calma que você não precisa entender inglês para acompanhar o episódio de hoje. No entanto, não iremos traduzir a palavra Accountability. E mesmo assim, fazendo uma correlação com a história do Mágico de Oz, você vai aprender com esse livro a criar uma cultura diferenciada em equipes e projetos pessoais na sua vida. O livro O Princípio de Oz foi publicado em 2010. Os autores são os especialistas em gestão empresarial Roger Connors, Tom Smith e Greg Hickman. O princípio descrito nesse livro vem do filme O Mágico de Oz. E de acordo com os autores, a jornada de Dorothy e seus amigos traz uma metáfora poderosa para ajudar empresas e indivíduos a entender o conceito da palavra em inglês Accountability. O ResumoCast de hoje tem o apoio da Nuvem Shop, a maior plataforma de e-commerce da América Latina. Visite resumocast.com.br barra nuvem shop para conhecer. Já vamos começar indo direto para a mensagem central desse livro. A mensagem central do livro, ao meu ver, tem um trecho que ele fala somente quando você assumir total accountability pelos seus pensamentos, sentimentos, ações e resultados, você poderá dirigir o seu próprio destino de outra forma alguém ou algo fará. Para mim, essa é a mensagem central do livro. Seja o protagonista, né? E não fique olhando no retrovisor para que as coisas aconteçam, porque não vão acontecer. Na minha opinião, a mensagem central do livro é trazer que nós somos os principais responsáveis pelos nossos resultados. Se nós não tivermos a propriedade, o accountability por tudo o que acontece, por todos os resultados que nós geramos, nós estaremos vivenciando o nosso jogo da culpa. Seremos vítimas, coitados, dos quais se distanciam ali daquele grande objetivo, daquele resultado-chave tão importante para você. E o comportamento-chave proposto para ser trabalhado em equipes que precisam entregar resultados é o comportamento definido pela palavra accountability, que não tem uma definição muito fácil na nossa língua portuguesa. Por isso, até mesmo no livro, ela foi mantida na sua origem em inglês. Vamos tentar definir agora, então, o que é accountability? É, não tem uma tradução literal da palavra, né? Accountability. E até tem uma pergunta bem interessante, que normalmente as pessoas usam uma pergunta típica quando elas querem se referir para o accountability, né? De uma maneira mais tradicional, assim como a própria tradução do accountability no dicionário, a maioria das vezes a gente usa a palavra accountability para perguntar quem é o responsável por não atingir o resultado. A gente busca os culpados quando a gente quer se referir ao accountability. E o que o livro, o princípio de Oz, traz como uma nova perspectiva, um novo ponto de vista sobre accountability é a gente sempre se perguntar quem é a Accountable por atingir o resultado e quando. Exatamente sair dessa posição de olhar o accountability só quando a gente está procurando algum culpado, quando algo não dá certo, e sim usar o nosso accountability como esse sinônimo de protagonismo. Como sempre ali, eu estou me responsabilizando por fazer isso até tal data, isso para atingir esse resultado e sim ter esse novo ponto de vista através do accountability. E tem até algumas palavras que, assim, falar autorresponsabilização não é a palavra, responsabilidade também não é a palavra, porque responsabilidade é do outro, entendeu? O accountability, né, é o protagonismo. É eu ser protagonismo do resultado que me foi pedido ou do que eu me comprometi, entendeu? Eu não tenho uma palavra, assim, protagonismo seria a melhor, a melhor, a melhor definição, tá? Eu assumo o protagonismo das coisas que eu recebo ou que eu falo, né? Comprico a palavra. É muito interessante que o tema do livro, né, o princípio de Oz, ele tem sim essa correlação com a história do mágico de Oz. O mágico de Oz que conta a história da pequena Dorothy, que acaba indo ali para um mundo paralelo e fica perdida ali em um lugar desconhecido, do qual ela começa a trilhar aquele caminho dos tijolos amarelos em busca do grande mago de Oz, que é aquela pessoa sábia que vai poder realizar os desejos, os pedidos que as pessoas levam até ele. E ao longo de toda essa jornada, ela acaba se encontrando com diversos personagens emblemáticos, como o leão, o homem de lata, o espantalho. E durante todo esse processo, eles acabam se deparando com uma situação, digamos assim, meio inusitada, que quando eles encontram o tal mago de Oz, aquela pessoa cheia de poderes, eles descobrem que o mago nada mais é do que um falastrão, aquela pessoa que não tem o poder de realizar todos os pedidos, todos os desejos. E aqui que entra a grande mágica do mágico de Oz, né, do princípio de Oz. Nós, na nossa jornada, buscamos sempre o resultado, sempre ali o pedido, o desejo, de outras, em outras fontes, né, em outras circunstâncias. E todo o accountability já está dentro de nós. Como o leão, quando o leão, ele tem que buscar ali a coragem, né, ele é um leão medroso e ele quer descobrir a coragem, quer ser um leão corajoso, quando, na verdade, toda a coragem já estava dentro dele. O homem de lata, que tinha o desejo, o sonho de ter um coração, de sentir aquele calor do peito dele, quando ali ele já tinha aquilo dentro dele. Da mesma forma, o espantalho, que o sonho dele era ter um cérebro, para poder ter ideias, pensar de maneira criativa, e aquilo também já estava dentro dele. E a Dorothy, que a todo momento estava lá com o seu sapatinho, quando a batida dos calcanhares a levava de volta para outra dimensão, para o espaço ali, de volta para casa. A mensagem que o livro traz com relação a essa conexão entre o mágico de Oz, Oz, o mágico de Oz, com o princípio de Oz, o accountability, é que o accountability está dentro de nós. E nós temos a escolha de usá-lo ou não no nosso dia a dia. Não procure por um mágico para resolver seus problemas. Você é o mágico. Uma empresa, uma nação ou um grupo de pessoas que celebram gratificação instantânea sem entrega de valor em troca, na forma de auxílio, suporte, bônus ou caridade, permanece escrava do ciclo da vitimização. Accountability significa sair desse ciclo e se sentir responsável e dono por todas as circunstâncias ao seu redor. O que acontece na sua vida ou na jornada da sua empresa não tem tanta importância quanto a forma como você ou qualquer grupo de indivíduos decide se comportar diante do que aconteceu. Isso mesmo, o seu comportamento pode ser uma escolha sua e, de acordo com o princípio de Oz, temos duas opções. Comportamento abaixo da linha e comportamentos acima da linha. Os comportamentos abaixo da linha parecem mais cômodos e seguros, mas eles contribuem para o ciclo da vitimização e a cultura da mediocridade. São eles omissões e não cumprimento de combinações prévias, ansiedade para encontrar algum culpado externo, muito tempo gasto com rodeios ou desculpas esfarrapadas, negação da realidade, dramatização exagerada de acontecimentos, supervalorização das narrativas do fracasso e pouca atitude de foco no resultado. O poder transformador da accountability começa a surgir quando a cultura das organizações incentiva os comportamentos acima da linha, que são responsabilização, definição clara de resultados esperados e foco para agir, definição clara de procedimentos para a operação do negócio, busca por detalhes e informações para uma análise sincera de cenários complexos. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Comércio não é uma novidade para a humanidade, mas o e-commerce sim. E se você acha que é muito tarde para atingir o mercado de milhares de compradores para os seus produtos é porque ainda não tem o parceiro certo. A Nuvem Shop tem mais de 10 anos no mercado e é a maior plataforma de e-commerce da América Latina e é a quinta startup mais valiosa da região, com mais de 90 mil clientes ativos. Por ser expert no varejo online brasileiro, a Nuvem Shop possibilita que você crie e faça a gestão da sua loja online na plataforma de forma super simples. Lá você vai encontrar todas as funcionalidades que precisa para vender, além de mais de 150 ferramentas e mais de mil agências parceiras para apoiar a jornada do seu negócio. Mas o que eu mais gosto na Nuvem Shop é que eles entendem os desafios dos empreendedores, se preocupam com o caminho do lojista e por isso oferecem apoio, treinamentos e soluções para você se tornar o empreendedor do futuro e chegar até onde sonha. Acesse resumocast.com.br barra nuvemshop para ver como é fácil criar a sua loja online agora mesmo e mostrar ao mundo que você é capaz. Ah, mas não demora muito não, pois a Nuvem Shop é parceira do ResumoCast e criou uma super oferta com 25% de desconto na primeira mensalidade, além de 30 dias grátis, se você usar o nosso link. resumocast.com.br barra nuvemshop Nós temos esse poder dentro de nós o tempo inteiro, só que muitas vezes a gente busca fora, como os próprios personagens, o que está dentro de nós. Então nós temos que olhar para dentro muitas vezes e ver o que está acontecendo dentro de nós e por que nós não estamos atingindo o resultado, porque é muito fácil culpar o outro, né? Na nossa jornada de accountability, a gente pode dividir o nosso momento presente com uma linha, uma linha que nos separa de estarmos abaixo ou acima da linha. Quando a gente está abaixo da linha, nós assumimos um típico jogo que é muito natural para muitos de nós ou durante toda a nossa jornada, que é o tal do jogo da culpa. Esse jogo da culpa é quando eu quero me isentar ou não me responsabilizar por algo ou alguma situação que está acontecendo no meu dia a dia. Por exemplo, eu prefiro ignorar, negar alguma percepção, algum feedback que eu tenho recebido dos meus clientes, dos meus liderados, dos meus pares, dos meus gestores. Eu tento sempre, a todo momento, criar uma justificativa para poder mostrar o porquê que eu não estou atingindo algum resultado. Ou eu simplesmente finjo confusão, falo, meu Deus, não sei, eu não entendi muito bem, eu estava esperando alguém vir aqui me instruir, me direcionar, me dar algum norte, né? Ou simplesmente nós ficamos esperando a resposta cair do céu, né? Ou algumas pessoas gostam de falar, né? Ah, mas eu não sou pago para fazer isso, quem deveria fazer isso é o fulano, o ciclano. Nós assumimos esse jogo da culpa e esse jogo da culpa, de alguma forma, ele é confortável para a gente. Porque a responsabilidade não está com a gente. Porém, dentro do accountability, nós podemos também trilhar o passo acima da linha. E quando eu estou acima da linha, eu assumo total accountability pelos meus resultados. E os passos para accountability são compostos pelo perceba, o aproprice, o resolva e o execute. Eu percebo a realidade que eu preciso reconhecer. Eu me aproprio como parte da solução daquele meu problema. Eu busco resolver aqueles pontos sempre me perguntando o que mais eu posso fazer. E eu parto para execução, para o meu plano de ação, com aquilo que eu sou accountable por entregar. E durante a nossa jornada, nós vivemos diversos momentos onde a gente está mais abaixo da linha, outros momentos a gente está mais acima da linha, mas nós temos a opção e a escolha de vivermos mais tempo abaixo ou mais tempo acima da linha. Isso é uma escolha pessoal. Você prefere viver abaixo da linha e colocar em risco o atingimento daquele resultado que é importante para você, importante para a sua empresa ou para a sua organização? Ou você prefere ali assumir a responsabilidade e buscar sempre lá o resultado que é proposto por você e pelas pessoas que convivem junto contigo? Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 Estágio 4 Estágio 4 Estágio 5 Esperar para ver Aqui novamente, a omissão vai aumentar os prejuízos e diminuir as entregas de resultados. Essa é a explicação mais clara da conexão da cultura de vítima com organizações medíocres. As vítimas não utilizam suas energias ou recursos para a obtenção de concorrentes por concorrentes que operam acima da linha. Para nós sermos pessoas acima da linha e a gente precisa ter os objetivos muito claros. O accountability começa com objetivos claros. O que acontece muitas vezes é que nós como líderes não sabemos quais são os objetivos estratégicos e a gente cascateia para baixo o que a gente acha que é. Aí fica todo mundo meio perdido. Vou dar alguns exemplos. A gente trabalha com diversas organizações de diversos níveis. Tem gente que tem pessoas que são diretores que a gente começa a conversar e ele fala quais são os objetivos chaves. Você fala objetivo chave é ter o maior faturamento possível. Não. O que é ter objetivo chave estratégico dentro de um plano de accountability? Qual a categoria? Faturamento anual e a mensuração. X milhões. Ou você diz, olha, eu quero vender tanto e a gente tem que atingir 2% a mais do que a gente fez no ano passado. Isso é clareza de resultado. Legal. Você tem os resultados chaves lá em cima e não tem a muitos, porque quem tem muito não tem nada. Então você pega lá, olha, essa categoria, essa mensuração e cascateia isso para baixo, para todo mundo. Por quê? Fazer trabalho e trazer resultado tem que ser a mesma coisa. Então quando você perguntar para a pessoa que cuida da Copa, o que você faz? Ela deveria falar assim, olha, eu trago os resultados estratégicos da organização. E não falar, eu faço café. Não. Tem um ponto bem interessante que é colocado como um exemplo dentro do livro, que não é o tamanho da empresa que vai falar o quanto ela é accountable ou não. Até porque diversas empresas, em diversos momentos da sua existência, passaram momentos abaixo da linha. E estar abaixo da linha é natural dentro da jornada também de grandes empresas, do nosso dia a dia como empreendedor. E um dos exemplos que o livro traz é uma situação bem interessante da Ford. A Ford, ela passava por um momento onde a demanda, o mercado como um todo, falava ali, até mesmo pedia opções por carros menores, compactos, mais econômicos. E num determinado momento, esse pedido por essa opção de mercado foi ignorada, foi negada. Ah, isso daqui deve ser uma faixa pequena, isso daqui deve ser poucos clientes que estão falando isso. Não é nada muito significante ali a gente olhar para esse ponto que está sendo tocado pelo mercado. E durante muito tempo, a Ford ignorou esse processo, até que vieram ali algumas montadoras orientais que começaram a enxergar isso como uma oportunidade. E ali, eles entraram no mercado de carros compactos e econômicos e tomaram uma fatia ali da Ford, graças a esse gap de accountability que a Ford ignorou por muito tempo. A Ford, ela simplesmente não percebeu a realidade que ela tinha que perceber, não se apropriou, não buscou ali pensar em qual solução e executou. Ela simplesmente, ela ignorou a realidade que ela precisava reconhecer. Durante a nossa jornada, muitas vezes a gente faz a mesma coisa. O nosso cliente, uma faixa do nosso cliente vai lá e traz um feedback, fala algo sobre o nosso produto, fala sobre uma demanda, uma necessidade ali latente que talvez não seja muito grande naquele momento. Só que a gente acaba preferindo jogar o jogo da culpa, justificar. Ah, é o mercado, é a economia, é o dólar que está muito alto, torna tudo isso muito inviável. Ah, isso daqui é implicância do Zezinho da esquina que não gosta do meu produto. E a gente assume esses passos do jogo da culpa e acabamos deixando ali a oportunidade passar e até mesmo botando em risco muitas vezes o nosso resultado por não olharmos as oportunidades, a realidade que a gente muitas vezes precisa reconhecer para trilharmos os passos do accountability. É, a gente tem aquela síndrome do líder que é o herói, entendeu? Gente, tanto o líder quanto o liderado, nós somos tudo no mesmo barco. Você é dono desse, você é protagonista desse negócio aqui, entendeu? E o líder não vai acertar tudo. Então você também precisa olhar para o líder e falar para ele algumas coisas e vice-versa o tempo inteiro. Porque o importante é a missão. Então o líder não é o herói de tudo, entendeu? Que é muito o estilo de liderança que a gente tem ainda. Que o líder tem que saber tudo. Não, o líder precisa ter uma equipe que sabe tudo, entendeu? E ele precisa direcionar muito bem as pessoas nos objetivos estratégicos e fortalecer, entendeu, os valores, que hoje chama de cultura, etc. Os valores dentro da organização para que as coisas aconteçam, tá? Um grande erro é pensar que a accountability é um comportamento que tem que acontecer somente quando algo dá errado e é preciso encontrar um culpado. É esse tipo de experiência que acaba gerando resistência quando se toca no assunto. Lembre-se da definição de accountability. Uma escolha pessoal de se elevar por conta própria acima das circunstâncias, seja elas quais forem, e demonstrar a responsabilização necessária para atingir os resultados combinados. Atingir a accountability em um grupo é extremamente difícil, mas os resultados são um sucesso exponencial acima da curva. É necessário o incentivo de uma cultura acima da linha. Esses são alguns sinais de que a sua organização está incentivando a accountability. Um, o feedback é estimulado e aberto. Dois, não é aceitável esconder a verdade. Três, as pessoas sentem-se confortáveis ao descrever a realidade sem julgamentos. Quatro, as pessoas sempre se comprometem 100% com as combinações que fazem. Cinco, as pessoas são donas das circunstâncias e dos resultados. Seis, as pessoas conseguem reconhecer quando estão caindo para baixo da linha e conseguem subir rapidamente. Sete, as tarefas são executadas e as entregas de resultados acontecem. Oito, há uma frequência maior da pergunta, Como podemos? Ao invés da afirmação, isso não é possível. Como é que funciona, entendeu? Dentro do accountability, a questão do feedback, tá? Feedback, como todo mundo fala aí, né? Feedback é um presente. Mas nem sempre a gente vê esse feedback realmente como um presente, né? Então, no caso desse feedback é, eu vou ao encontro das pessoas e peço um feedback. Então, no caso do eu e o Nelson, falamos, Nelson, qual o feedback que você tem para mim? Olha, Márcio, eu tenho um feedback que pode te ajudar aqui. Aquela reunião que você participou junto com o cliente, eu acho que a forma que você conduziu foi um sucesso, acho que foi super legal. Eu acho que você tem que manter essa pegada, porque de fato foi muito positivo. Mas também tem um outro ponto que pode te ajudar no seu, na sua construção, no seu desenvolvimento, que é cuidado com a apresentação. A apresentação estava com alguns erros, que acho que isso pode tirar um pouco da credibilidade do seu negócio, daquilo que você está propondo para aquele cliente. Muito obrigado pelo feedback, tá? Aqui tem duas coisas, tem o feedback apreciativo e o feedback construtivo. O que o Nelson acabou de fazer, ele me deu um feedback apreciativo e um feedback construtivo. Então, eu posso também chegar e falar, olha, e dessa vez eu pedi para ele. Então, não vai falar construtivo, até poderia, mas normalmente não é isso que acontece, tá? Agora, quando eu vou te dar, vou dar um feedback agora, né? Vou dar um feedback para o Nelson. Eu falo, Nelson, tem um feedback apreciativo para você, entendeu? Olha, você está fazendo as entregas do Accountability de uma maneira esplêndida e todos os clientes nossos estão realmente dando uma nota excelente e dando um feedback muito positivo, tá? Parabéns. Esse é um feedback apreciativo. E eu posso também chegar e dizer, mas eu também tenho um feedback construtivo, tá? Eu só, na sua apresentação, melhorei um pouquinho a internet, porque ela algumas vezes cortou, entendeu? Ela está cortando. Então, dá uma olhada nisso daí, tá bom? Para que a sua performance melhore, mas o jogo está indo muito bem, tá bom? Na história do Mágico de Oz, haviam três personagens com características importantes. O leão, que não tinha coragem para perceber. O homem de lata, que não tinha coração para se apropriar. O espantalho, que não tinha cérebro para resolver problemas. E a Dorothy, que tinha os sapatinhos mágicos, mas não sabia que poderia utilizá-los para resolver seus problemas a qualquer momento. Os passos práticos para operar acima da linha e promover a Accountability em você mesmo como indivíduo e também em uma organização são... 1. Perceba. Observe os sinais do ciclo da vitimização e feedbacks de outros para entender se você está agindo sem perceber a realidade. É preciso a coragem que faltava ao leão para partir em busca de feedback e parar de apenas esconder o que acontece de errado. Responda as seguintes perguntas. O que eu estou escolhendo não perceber? Qual a nova perspectiva que posso analisar? Como posso reduzir as chances de agir assim no futuro? 2. Aproprie-se. Nossa tendência é assumir o crédito quando as coisas estão indo bem e distanciar-se quando não vão bem. Assumir que você é líder de alguma forma requer coragem, porque a exposição é grande. Mas os reais resultados na sua vida só serão possíveis se você se apropriar deles. Responda as seguintes perguntas para saber se não está agindo como um homem ou uma mulher de lata sem coração. Estou deixando algum problema acontecer sendo que tenho a capacidade de solucionar ou pelo menos tentar ajudar? O que eu posso fazer para me apropriar publicamente do problema? 3. Resolva. O conhecimento e a criatividade para solucionar problemas não é restrito a gênios ou pessoas muito inteligentes. O maior obstáculo é a falta de atitude para iniciar o processo. Aqui vão algumas dicas para não agir como espantalho e utilizar conhecimento para resolver problemas. Mantenha-se engajado e comunicativo com sua equipe. Seja persistente. Não desista facilmente. Pense diferente. Não tenha receio disso. Conecte ideias aparentemente separadas. Tome iniciativa. Esteja presente e imerso naquilo que está acontecendo. 4. Execute. A diferença entre resolver e fazer é o que separa as boas empresas das medíocres. Assim como na história do Mágico de Oz, a Dorothy tinha coragem, conhecimento e coração e também os sapatinhos mágicos. Mas ela não sabia que podia agir. Pergunte-se, quais as ações que eu tenho coragem, coração e conhecimento para executar? Qual o próximo passo que eu posso dar agora mesmo para executar? E o ResumoCast de hoje fica por aqui. Tenha uma ótima semana e até segunda-feira que vem com mais um grande livro para empreendedores. A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros.